E um grupo de cidadãos cabo-verdianos residentes no país e na diáspora está a promover uma campanha contra a insegurança alimentar. Trata-se do Grupo de Ação Cívica pela Segurança Alimentar e Nutricional, GACSA, que decidiu angariar fundos para distribuir cestas básicas, pelo menos nos seis municípios mais problemáticos. A distribuição já poderá começar na próxima semana, segundo o porta-voz dos promotores desta iniciativa. Por causa da seca e do aumento dos preços dos bens de primeira necessidade, atualmente 30 em cada 100 cabo-verdianos residentes no país não conseguem alimentar-se normalmente e 10 em cada 100 correm riscos de insegurança alimentar grave. Face a esta realidade, alguns cabo-verdianos residentes e da diáspora decidiram constituir um grupo de ação cívica pela Segurança Alimentar e Nutricional, GACSA, e lançar uma campanha de angariação de fundos para agir num primeiro momento em seis municípios, onde a situação é mais preocupante. Santa Cruz, São Domingos, Ribeira Grande, Santiago e Praia, na Ilha de Santiago, Porto Novo, em Santo Antão e São Vicente. Já na próxima semana, a atribuição de cestas básicas com os fundos angariados poderá começar. Estamos neste momento a constituir grupos operacionais em cada um dos municípios onde o projeto estará com foco num primeiro momento e já temos uma conta bancária cedida por uma entidade que é a Universidade Sénior, tendo em conta que tratando-se de um grupo não constituído formalmente, não podemos abrir uma conta e não quisemos também trabalhar com contas pessoais, portanto, a Universidade Sénior cedeu-nos uma conta que será utilizada exclusivamente para esse fim. Em princípio, a cesta será distribuída quinzenalmente e em cada conselho haverá grupos operacionais de voluntários que irão adquirir com os recursos que o grupo a nível nacional conseguir angariar e colocará à disposição desses grupos operacionais para adquirir, constituir a cesta básica e distribuir. Nós não queremos fazer uma distribuição de uma cesta básica pontual. Queremos assegurar, pelo menos durante três ou quatro meses, eventualmente até o final do ano, para que essas famílias possam ter uma certa estabilidade emocional de que, até o final do ano, à altura que nós esperamos que o ano agrícola comece a dar resultados, esperemos que seja um bom ano agrícola e as pessoas possam ter melhores condições de acesso a alimentos. É esta a conta do BCA, onde os interessados poderão fazer o depósito de uma quantia mínima de mil escudos. Há informações no Facebook e quem quiser poderá contactar também os promotores da iniciativa. Há uma página no Facebook, portanto, o grupo de ação cívica para segurança alimentar e nutricional, onde está o nosso número da conta bancária. Podem contactar os alimentos do grupo dinamizador para efeito de preenchimento de uma ficha de apadrinhamento. Portanto, nós temos uma ficha de apadrinhamento e temos uma ficha de beneficiários para que, no final da campanha, possamos fazer uma boa prestação de contas à sociedade no geral e, particularmente, às pessoas que queiram participar. E quanto maior número de pessoas e de instituições podermos contar nesta campanha, maior número de famílias, sobretudo aquelas famílias com agregados deficientes ou idosos, poderemos também contemplar. Vários membros conhecidos da imigração cabo-verdiana estão envolvidos no projeto. Franklin Tavares, em França, Abel Jassi Amado e Alípio Júnior, nos Estados Unidos, Ângela Coutinho, Filinto Elísio e vários representantes de associações de cabo-verdianos em Portugal, Maria de Lourdes, em Itália e outros. A montagem deste projeto começou há dois meses, com contactos feitos junto do Secretariado Nacional para Segurança Alimentar e Nutricional, FAO, Municípios, ONGs e não só.